A gente tava falando aqui, né, de três linhas que vão seguindo ali com o cinema de horror. Se você parar pra analisar, ele meio que une as três. Dentro desse horror psicológico, ninguém classifica esse filme como slasher, mas é uma das cenas mais memoráveis de tentativa de matança, ele correndo com o machado. Então tem um pinguinho ali de slasher, o horror sobrenatural que tá em alta, com essa noção de possessão, a ideia de uma casa assombrada que é elevada a máxima escala, né, pra ter um hotel, e também vindo com aquela questão de dons psíquicos, que por causa da ficção científica tava sendo, tava muito em alta. E cinematograficamente ele é lindo, né? Esse filme é lindo, sabe? Cara, quantas e quantas cenas icônicas o Kubrick não conseguiu fazer. A cena do elevador de sangue, das meninas, do molequinho lá do Demi. Ele aparecendo no buraco da porta. A cena da porta, a cena do labirinto depois, são... Cara, a cena que ele vai atrás da personagem da Shirley Duvall, que inclusive faz a mulher dele, que faz uma... o Stanley Kubrick quase matou essa mulher. Sério? Por quê? Ela realmente teve problema psicológico depois. Porque ele pedia pra gravar uma cena, entrou pro livro dos recordes, inclusive, 120 e tantas vezes. A cena que ele tá ali, a primeira cena que ele vai encarando ela, e ela vai andando de trás, e ele... Pra trás, no caso, né? Então, assim, as interpretações, eu acho que é dos dois, tá? Do Jack Nicholson e da Shirley Duvall. E todo esse contexto, toda essa aura meio isolada ali, porque é um filme com poucos elementos, mas com elementos muito marcantes, né? Sim, com certeza. Então, e tem uma coisa meio interpretativa ali, do final, né? No livro tem... eu não li o livro. No livro tem essa coisa do Jack tá preso ao hotel, já é uma coisa passada, tem isso no livro. A ideia da fotografia lá no final, não, isso é a invenção do Kubrick, e é uma das coisas que o King odeia. Então... Mas eu gosto, apesar de que, assim, muita gente tem várias interpretações sobre essa cena final, né? A interpretação que eu mais odeio é a explicação do Kubrick, que ele explica que é reencarnação. Ele explica que a ideia é que aquele cara da foto não é o Jack, é uma vida passada do Jack. Eu acho completamente assim, nem falou de reencarnação, mas aí a gente ignora a explicação do diretor e fica com as nossas. É porque são dois autores, tanto o Kubrick quanto o King, que eles eram muito bons, assim, né? Um no livro e outro no cinema, tanto é que todas as empreitadas que o Kubrick tem... Que o Kubrick não, que o King tem no cinema, é terrível. São horríveis. Quando ele foi, ele dirigiu aquele lá dos caminhões, lá com o boio maldito. Nossa, que filme maldito, não tive coragem. É péssimo, é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. E é isso, é quando o cara... Ele manja da escrita e outro do audiovisual. E que bom que o Kubrick, ele tomou para si o projeto e falou, não, vou fazer, tem ali os personagens, tem o negócio do hotel, tem lá o sobrenatural, mas eu vou fazer do meu jeito. Tanto que eu tenho uma proposta muito interessante, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse filme. Vocês assistiram o Doutor Sono? Eu ia falar isso agora. Eu gostei muito do Doutor Sono, mas eu não li o livro também, então não sei. E você? Eu gosto. Eu gosto. Seria uma continuação, né? Eu gosto. Teve coisas que me incomodaram, mas que não me fazem desgostar do filme. O Michael Flanagan é um dos meus diretores favoritos da atualidade, né? E eu acho o Michael Flanagan o melhor diretor que existe dentro do horror para fazer adaptações literárias. Porque ele sabe muito bem que a adaptação não tem que ser fiel. Ela tem que manter a mensagem e adaptar. A essência, né? Tem que manter a essência e adaptar para um novo meio de comunicação. O que o Michael Flanagan faz em Doutor Sono é uma coisa assim... É uma tentativa muito arriscada que muita gente não gostou, mas que é, ele tenta, eu vou ao mesmo tempo, homenagear o King e o Kubrick. Porque esse final do livro que eu acabei de contar para vocês, que o Jack explode o hotel, ele não existe no filme do Kubrick. Ah, e o que o Michael Flanagan falou? Eu vou fazer esse ser o final de Doutor Sono. Ah, e acontece. E acontece. Porque em Doutor Sono, no livro, não existe mais hotel. O hotel explodiu lá no Iluminado. Então, no final do livro, aquela batalha final que tem com a Rose Cartola, entre o Dan e a Abra, ela acontece nas ruínas do hotel. Mas o hotel não existe mais. Aí, o que o Michael Flanagan pensou? Vou manter, então, mais ou menos o final do King. Só que, ao mesmo tempo, eu tento dar um presente para o King. Ao final que você nunca teve, que você queria lá em O Iluminado, eu vou trazer ele para cá. E, ao mesmo tempo, ele conseguiu recriar o hotel do Kubrick, recriando as cenas do Kubrick. A cena clássica do Machado é muito mais do Kubrick que do King. No King, ele usa um taco de críquete e a cena não é tão emblemática igual o Kubrick construiu. Então, assim, eu falo, nossa, que foda, sabe? Porque é um cara que tem a marca autoral dele, ele fez as mudanças dele, mas ele soube ver quem veio antes e testar a homenagem dos dois. Agradou gregos e troianos, né? Nossa. Agradou gregos e troianos. Agradou gregos e troianos.